Olá, bom dia. Começa aqui o Eldorado Expresso que traz para você os principais assuntos em destaque nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Não é, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. A gente começa falando sobre o assunto que está repercutindo mais, né? O principal assunto tem a ver com futebol, com polícia, com departamento médico, tudo junto. Neymar cortado da seleção brasileira após sofrer um rompimento de ligamento, de acordo com a CBF, na partida de ontem amistosa entre o Brasil e o Catar em Brasília. Ao mesmo tempo, Neymar ainda está envolvido naquela acusação da Nájila Trindade Mendes de Souza de tê-la estuprado e agredido num hotel em Paris. Ele nega a acusação. Aliás, a Nájila tem depoimento marcado para hoje às quatro da tarde na Sexta Delegacia da Mulher no bairro de Santa Mara, na zona sul de São Paulo. E o próprio Neymar tem um depoimento marcado para amanhã no Rio de Janeiro, mas é naquela delegacia que investiga crimes de informática por ele ter divulgado imagens de nudez sem o consentimento como proíbe o Código Penal. O Neymar, que aliás, no hospital ontem em Brasília, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro e também a solidariedade dele. O presidente que visitou o atleta depois de assistir ao jogo contra o Catar, quando a seleção venceu por 2 a 0, deu uma passadinha lá no hospital e prestou sua solidariedade ao atleta. Hoje, o presidente Bolsonaro visita o país vizinho, vai até a Argentina, se encontrar com Maurício Macri. Em meio ao corrido eleitoral, o argentino recebe isso como quase um apoio externo à sua política econômica. Ele que concorre contra a chapa de Cristina Kirchner no fim do ano, agora em setembro. Fora isso, tem toda uma questão envolvendo protestos marcados, especialmente em Buenos Aires, ao lado da Casa Rosada, justamente por conta de pautas que são relacionadas à oposição que está na frente das eleições naquele país. Assunto agora em destaque no Supremo Tribunal Federal é a possibilidade de o governo privatizar ativos de estatais ou empresas até subsidiárias, não as empresas principais, sem autorização do Congresso. Na verdade, hoje é a retomada de um julgamento que já tinha recomeçado ontem e que no momento está empatado 2 a 2. Mais sete ministros vão votar na sessão do Supremo hoje à tarde sobre esse tema que pode definir o futuro de algumas privatizações ou concessões de ativos de empresas públicas. E a Caixa Econômica Federal vai reduzir a taxa de financiamento para quem quer comprar a casa própria. Na segunda-feira, a taxa mais alta, a tarifa de 11%, cai para 9,5%. Isso deve ter um grande impacto na economia. A ideia, inclusive, é ajudar a renegociação de dívidas para quem está em atraso. Deve também ajudar a movimentar o PIB, apesar de que nos últimos resultados do último trimestre a venda, a comercialização de imóveis até cresceu 10% em relação ao período anterior, o que mostra que essa movimentação do governo em relação à Caixa pode surtir resultados econômicos positivos. Outro destaque de hoje, uma mudança importante na política nacional antidroga. Saiu na edição de hoje do Diário Oficial a publicação de uma lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que permite a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, sem o consentimento do próprio dependente. Para isso, um dos requisitos é que haja o aval de um médico responsável, que haja também um pedido da família ou de alguém que seja responsável pelo dependente e na ausência de um desses dois que haja uma solicitação por parte de um servidor público da área de saúde ou de assistência social. Um tema polêmico que está sendo debatido por especialistas, mas que vira lei e que foi um projeto do então deputado Osmar Terra, que hoje é o ministro da cidadania. Raicen, eu vou até usar uma cola para falar sobre os ingredientes aqui. Pacová, amburana, cumaru, priprioca e pimenta de macaco. Sabe o que são? Não sei, mas parece bom, né? São algumas das sementes, farvas, raízes que estão sendo usadas agora pela alta gastronomia para fazer doces típicos juninos, né? Estão sendo usados por chefes, até substituindo alguns clássicos, como a gente tem nessa época, como cravo, canela e coisas desse tipo. A reportagem hoje é bastante interessante, está lá no Paladar, publicado no Estadão. Dá para se aprofundar mais sobre esses ingredientes. Muitas vezes, né, acaba escanteado ou mesmo não tem grande conhecimento, especialmente nos grandes centros. Fica muito mais numa comunidade local do país. Vai ter paçoca gourmet, vamos ver. Pode ser. Bom, gente, está terminando aqui o Dorado Expresso dessa quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau.